O Atlético Paranaense já definiu sua maior incógnita para o ano de 2023. Felipão desce do cargo e Paulo Turra assume como o novo treinador da equipe rubro-negra. Com isso agora resta apenas acertar os filtros para começar a fazer as contratações conforme a visão do novo comandante. Para isso, a diretoria pretende estar bem atenta ao mercado da bola e aproveitar as oportunidades que aparecem. A torcida do Furacão mandou um alerta a Matos e a sua equipe. Isso porque o Santos está interessado na contratação do lateral-direito João Lucas, do Cuiabá, e os valores da negociação chamaram a atenção da torcida do Atlético. O Santos sondou o Cuiabá pelo lateral-direito João Lucas nesta semana. A pedida do Dourado, porém, foi considerada alta pelo Peixe. O Cuiabá quer R$ 8 milhões por 70% dos direitos econômicos. O Santos ficou de avaliar a situação, revelou o portal Uol Esportes. Não demorou muito para que a torcida do Atlético se animasse com o preço e pedisse à sua diretoria a contratação do jogador, que para muitos, pode ser uma belíssima opção para a lateral-direita do Furacão. Shelben fez um bom trabalho em 2022, mas o time quer competir em alto nível em todas as competições e precisa de profundidade no elenco. Veja alguns dos comentários. Pô, nesse valor o Atlético não tem nem que pensar. Compra e compra já. Preço de jogador de base. Bem melhor que pagar R$ 12 no volante da ponte, seria muito mais útil para o elenco. Bom nome e jogador pronto. Ótima sombra para o Shelven. Tchau. 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 Tchau.